Eu acho que ele morreu. Eu acho que ele morreu. É que faltava bastante tempo ainda. Oi, a NPC tá aqui. Ai, 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 ai. Vem minha filha. Ó, vindo pra cá. Tá aí na sua frente. Tá vindo, tá vindo. Obrigou. Matei. O baseio deixou muito mal. Pô, mas aquele tiro que eu dei no parceiro era dele, hein? Tiro cagado da porra. Ó, o que que a gente pega de novo? Pega a katana, pega a katana. Sério mesmo, não dá a katana. O paraquedas fica muito bom. Oh, devolve. De novo, cara da... Caraca, mano. Será que é pra munição? É, você tem bala de sniper aí. O que mais? 15, tá bom, valeu. Tô só com 13 agora. Caramba, deu um tiraço de sniper, viu? Não, eu vi. Eu vi pelo cantinho, ele nem me viu chegando. O D2 só deixei de 12. Aqui embaixo. Beleza. Tem um dano. Diminuiu. Tem um cara no carro. Não sei se vai da pena tirar de sniper esses caras. Só se a gente for pra cima do morro. Desceram ali, ó. Desceram ali, ó. Ah, mano. Meassa aqui, meassa aqui, meassa aqui. Manda ali, NPC. Vou vazar, viu? Usa a katana pra vazar. Vazei de novo. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem direto, vem direto. Vem com a katana. Como é que eu vou escorregar? Eles não vão me ver. Tá. Mandei NPC já vim, já. Mano, que azar, mano. Tô na água. Mandei ela e aí te salvar. 22. Desce, desce, desce. Desce aqui onde eu tô. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Mas o cartão vai cair. O cartão vai cair. O cartão vai cair. Na verdade, vai cair não. Até o cartão espada pra katana, mano. Ok, melhor. Cara aí. Usa katana, usa katana. Nossa. Que mentira, mano. Não, não. Não, não. Ele tá com aquela doze que... Ah, a outra lá. É, a que estourava a parede. Estourava, né? Que mentira, mano. Imagina a vixender, né? Que. 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 Tchau, tchau. 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 A gente vai disputar a queda com um monte de gente aqui. Tchau. 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 caraca tomei uma espada na cara tem uma espada azul lá acabei de ver a gente não o o o o o o o o o Chegou alguém de de pedra aqui ó E aí a direita a minha direita E aí Sai, sai, sai da pedra! Dá onde é, amiga? Nossa, eu pensei que eu ia te acertar com a pedra. Mas tem fogo amigo com a pedra? Tem. Tem sanguinho aqui, se você não pegou. Você quer uma vassoura? Ah, mano, por que você pegou meu ouro? Eu acabei de pegar a vassoura. Tá. Tá com duas vassouras? Não, eu tô com uma vassoura e um ariete. A gente tá com caçada? Não, você pegou... Por que você pegou um negócio de baú? É, eu peguei sem querer. Deixa eu pegar esse treco, não. Ah, era. Acabou. Agora eu vou pegar caçada de verdade. Agora eu vou pegar caçada de verdade. Ah, era. Não, não. Ah, eu vou pegar caçada de verdade. Vamos lá. Não vai lá. Uau, não vai lá. 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 Oh, os caras lutearam tudo aqui. Você não tem uma missão para destruir as coisas aqui com os quarentes? Já fiz. Tava cheio de gelinho, hein? Bravo. A gente nem foi pro... Pro caso do lago, hein? Tá, vamos lá. Oi, caraca. Beleza. Sobe, cara. E agora? Oi. Levar o quê? Por que eu levo a sua mãe? Eu sei. Tá indo lá? Eu tô vendo. Qual a certeza que tá aqui atrás? Opa, andou. Tá aí com você mesmo? Não. Fazer barulho. Já... Já era. Já saiu daqui. Tá voltando. Foda que a gente não tá passando essa pele, né? É só olhar pra isso. Eu vou subir nesse muro. Vai vir pra cá? Eu vou aqui na água. Você... Você é a isca. Eu acho que a física não tá. Ele tá não. Será que eu vou quebrar isso aqui? Aí atrás de você, do que? Eu acho que eles estão vindo do cofre Tá indo pra lá Acertou? Não, acertei a abre aqui Rapaz, olha esses caras Pô, essa skin chama atenção pra caramba Olha a skin vermelha Oh, acho que sei onde eles estão, hein Dropping, não abriram ainda Vou abrir aqui pra nós Oh, tiro o laser Tô embaixo É mais cor, ó aqui Não consigo ter vista daqui Tiro passou aqui Nossa senhora, tá aqui embaixo Achei Nossa senhora Só foi um tiro, né? Batei ela praticamente Ah, pode levar essa cura Dessa vez Tô levando, tô levando a cura da ilha, ó Cara, eu não... Eu não tô levando sniper nem... Quer ir pra ilha? Tá muito perto? Tá ali, ó Tá ali, ó Tá perto Tá no céu Vamos lá, vai Olha esse cara Tem um portal aqui, ó Eu vou pegar outro aqui Tem algum lugar que dá pra acertar a gente aqui, não Só, só dali, ó É, só dali Tá tudo isso Me interessa Peraí, você pode tomar uma sniper ali É... É levar essa cura forte Foi aqui? Foi Ah, vou dar aqui É a bazuca Você não vai levar a cura forte, não? Tá, 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 vai Bora Bora Eu jump aqui na minha frente, ó Peguei o jump Bora Tá bom o regaço aí, hein Achei pizza pra nós aqui Tá, hein, dei Chegou tudo da ilha Não ficou nada lá Caraca Eu tô precisando de uma arma de longa LPC Você foi contatar? Foi Ó, tem cara ali, ó Tirar de você? Já colocaram gelo Subir Vai ter que proteger as costas, ó Ó, pegaram a fenda Sai daqui Olha as nossas costas, tá bom? Vem Vem por aqui, ó Bem vindo, bem vindo Vem por aqui, ó Vem por aqui, ó E abriram a fenda Bem na nossa costa Achei não sabe por onde eles vão vir agora Você que tá pulando? Parei Tinha uma pizza ali em cima Tô indo Já era? Pede pra gente restar Já pedi Vai pro Jinei Mata o parceiro dele Eu matei ele O parceiro dele tá lá ainda? Tá aqui em algum lugar Sai com você? Matei Trouxa Ó, espaço dourada Pode pegar Vazar Vai tomar muito dano O NPC vai cair Eu deixei ele muito ruim Nossa, eu derrubei o parceiro dele com a sniper, mano Coisa linda Seu NPC morreu Eu tô sem locomoção nenhuma Segura Vambora Vambora Que é a safe Tô andando Tô andando Será que é a doze Mítica aqui? Que eu tenho Não, eu tô com uma A carraça Vou levar o punk Ó, eu tô indo por baixo Que aqui vai ter as coisas Que eu vou procurar Vem pra cá Vem pra ver o sentido Pode pegar Quero não Tá carregado aí com você? Como assim carregado? As armas Tá Só tá faltando Algumas coisinhas Só preciso de uma Eu não sei nada Eu tô tentando achar alguma vassoura pra você Nossa, mas a safe é rápida demais, hein? Vamos jogar escondido, Rodrigo Sem locomoção não dá pra dar Puta, tá tendo tiro aqui É, dizia Você tá com o sniper, né? Tô O cara foi muito agitivo O cara me deu uma doze Estótica Encontrei, ó Encontrei, ó Tem um cara ali Não, a vassoura Ou outra coisa Ó, tá se curando Aqui na frente, ó Tá, vamos Vamos pra safe Vem comigo, vem comigo Vem comigo Rodrigo, safe Vem, vem, vem Eu não sei onde você tá Agora eu sei Bora, bora, bora Ah, mano Vai sim Vem comigo Vem comigo Essa Amazonas Deus do inferno Não tenho nada pra andar rápido Vem comigo Ó, me zoou pra trás Atrás de você Atrás de você É, o gás já tá doendo Melhor você ficar escondido Entra dentro dessa granja aí embaixo Fica aí dentro Baixa, baixa Não aparece não Esconde Nem aparece Fica escondido mesmo Não, tô dentro Entra dentro da casa Não É dentro da casa Não, mas dentro da casa Eu não vou ter pra onde fugir Não, mas aí você sai Fica escondido Não precisa aparecer agora Ó, só não dá tiro Fica escondido Deixa pros últimos E vai fechar atrás de mim Isso, a safe está sempre pra você Esconde mais Eles conseguem ver você daí Isso aí Não dá pra me ver não Tem só a árvore ali Sim Eu não tacaria não Só se tivesse a sniper Acho que vai chamar a atenção Nossa, derrubei Deixa, deixa, deixa quieto Vai chamar a atenção Não, vou ter Não, deixa eu matar logo Morreu 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 Tem duas pessoas só Deixa, deixa ali Deixa ali, não atira não Vai andando Vai olhando Dá uma olhadinha aí Não dá nem pra ver Dá pra atirar Ah, uma vassoura atiradora Pega a vassoura aí Roda lá pro outro lado Melhor Pega a saída da rocha Na direita Isso Fica marcando a saída dele Pega a vassoura Pega a vassoura Pega a vassoura Pega a vassoura Rodrigo Senta ele na bala Senta na bala Carrega a vassoura Carrega tudo Acho que esse cara tá atrás de você Ah não Fica agachado Vai não ver seus passos Não precisa se expor Vai andando aí pra esquerda Negativo Isso Tá vendo o topo dessa casa amarela aí Pra você ver ele correndo Ó Vai pra lá Fica escondida Sobe Joga a bazuca Joga no pé dele Isso Faz isso Joga a bazuca no pé dele Isso Faz isso Joga a bazuca no pé dele Ah moleque Que de demais Pé louco Ah joguei de bordo Pé doido Caraca 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 Tem que subir Essa Partire Rodrigo Morra Tchau Tchau Tchau